Olha o tamanho dessa cozinha, Orlando. Aqui, essa cozinha, que cozinha é essa? Essa é uma cozinha feita sob medida na nossa fábrica. Olha que legal, feita sob medida na fábrica da Cozinhas Inteligentes. Exatamente. Aqui você está escolhendo fórmica, vai escolher puxador. O granito que você está vendo também é da nossa marmoraria. Portanto, tem 20% de desconto na compra da cozinha. O granito e da cozinha. Isso é muito legal, tá? E aí você pode fazer sob medida do jeito que você quiser. Com as medidas que você tiver, legal na Cozinhas Inteligentes, essa é a prestação só de serviço. Tem o atendimento, que é nota 10, certo? Atendimento, nota 10. Cinco vezes. Cinco vezes para pagamento. Até dez vezes, se quiser, também. Vamos dar um exemplo para o pessoal que está em casa? Vamos lá. Só um exemplo, tá? Essa cozinha aqui. Essa aqui é uma cozinha da Neuma, tá? O que você está vendo, a parte de cima, a parte de baixo. A gente vai estar fazendo cinco parcelas de 348. Sem o eletrodoméstico. Sem o eletrodoméstico. Mas o campo está incluso. O campo que está aí é de fórmica, está incluso também. Tem que ver correndo para cá. Tem que aproveitar. Tem muitas outras cozinhas aqui para você. Tem a parte de dormitórios. Tem área de serviço. Tem banheiro. Tem banheiros também. Então você pode fazer a casa inteira. A gente vai passar o endereço. Mas, ó, vem com o tempo. Vem correndo. Porque você vai montar a sua cozinha. Vai montar o seu dormitório. Sua área de serviço. O seu banheiro aqui na Cozinhas Inteligentes. Com preço muito especial, certo? Certo. Então vamos passar o endereço. Shopping Mirapuera, loja 17, piso Moema. Tem um shopping Interlar, Aricanduva, Arco 118. E aqui na Avenida Rebouças, 2210. Telefone. 3061-1393. Todas as lojas com estacionamento esperando o sol. Você vem correndo para cá. E essa aqui com manobrista também. Não perca tempo. Cozinhas Inteligentes. Vem para cá.